Tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Eu estou aqui tirando dúvidas que me colocam no YouTube e no Facebook. E a próxima pergunta aqui é de Nanda. Tudo bom, Nanda? Sim, Gerson, sempre muito bom ouvir as suas dicas, adoro os seus vídeos, mas a minha dúvida é sobre o edital sintetizado. Uma vez que hoje não conseguimos ter padrões de editais para um cargo similar, nem como prever a banca, pois as bancas pequenas estão aparecendo cada vez mais. Risos. O meu foco é analista do TRE. Obrigado e um grande abraço. Toda vez que surgem bancas novas, bancas diferentes e bancas pequenas, elas só priorizam duas coisas, tá? É a legislação, a cópia da legislação e as súmulas. Por quê? Porque é o que vai garantir que não vai ter recurso. Então só o fato de você priorizar o seu estudo na legislação, nas súmulas e talvez nos conceitos principais de cada matéria que está no edital, só isso você já sintetiza o seu edital, você já diminui a quantidade de estudo. O que é sintetizar o edital? É você ver todo o conteúdo que tem para estudar, tanto na matéria, quanto na profundidade, quanto na fonte, e fazer reduções para priorizar naquele momento que é mais importante. E aí depois você vai abrangendo para os outros temas e também nos conteúdos. Você vai aumentando o conteúdo e você vai aumentando a fonte, mas você vai priorizar. E quando tem uma banca assim, é lei e súmula principalmente, tá joia? Espero ter respondido a sua pergunta e ter te ajudado. E se você tem mais alguma dúvida ou qualquer pessoa que está assistindo tem alguma dúvida, coloque um comentário aqui embaixo, porque eu estou lendo todos e vou responder os principais, tá joia? O seu pode ser o próximo a ser respondido. No mais, clique, compartilhe com seus amigos e curta esse vídeo, porque quando a gente distribui uma informação legal que a gente gosta, isso volta para a gente de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.